De Que Carrego Brincando com o meu pensamento Para as malezas que são do ofício Eu peito a vida do jeito que posso Sem me achicar com os rigores da lida Em curto as horas assobiando os troços Sem me achicar com os rigores da lida Em curto as horas assobiando os troços Contra conteando os galos do terreiro Servando o mato e me faço sabiá E me entretenho numa rancheirita Que está no bico desde que era piá E me entretenho numa rancheirita Que está no bico desde que era piá Quando danxilha tem uma toada De acalmar ventenas e passareiros Se alguma leva insistir no mango Sapeca um tango louco de faceiro Se alguma leva insistir no mango Sapeca um tango louco de faceiro De certas feitas cruzando estes campos Despichei tropas de estante em estância Busquei na alma mas subi o parceiro Só uma milonga faz par com a distância Minha goiaca não segura os pilas Enfeitiçada por tardes de parra Encontra o jeito de clavar na suerte Não tem carreira sem uma chamarra Encontra o jeito de clavar na suerte Não tem carreira sem uma chamarra Coisa mais linda é a sub-arbaneira Costeando o zaino, atirando o freio Até parece que ele vai bailando Já no preparo de apartar o rodeio Até parece que ele vai bailando Já no preparo de apartar o rodeio Busco um namoro por estes fandangos Pra no futuro encambichar destino Muy despacito cambei uma china Sapateando Um chamamé correntino Muy despacito cambei uma china Sapateando Um chamamé correntino 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 Um chamamé correntino